Deixa eu trazer agora o doutor Macedo, está na área com a gente. Vamos falar do compromisso semanal com a saúde, a nossa saúde, o comportamento saudável, esse quadro que é uma delícia, né? Hoje o doutor Macedo vai trazer um alerta sobre o pico da Covid-19. Fala, doutor! Olá, Polito, como vai? Hoje eu até gostaria de dar uma boa notícia a todos, mas isso não é possível. Infelizmente, sou obrigado a falar de novo sobre o coronavírus e a Covid-19. E tenho que fazer isto porque estamos vivendo um surto de aumento do contágio da doença que vinha caindo desde maio. Em maio, o índice de contaminação chegou a seu ponto mais alto no Brasil. Cada pessoa contaminada transmitia para quase outras três pessoas. Depois, esse índice foi caindo, mas agora está subindo. Estamos com o índice de 1,30 na média nacional e crescendo. A diminuição da transmissão e as notícias sobre a proximidade da vacina deram às pessoas o sentimento equivocado de que estava tudo bem. Não estava e não está tudo bem. Houve um relaxamento das medidas de prevenção, as pessoas passaram a cuidar menos de higiene e, principalmente, aumentou o número de aglomerações. Tudo isso acabou provocando um novo aumento de casos, a ponto de levar muitos hospitais, especialmente no sul do Brasil, a voltarem a ter sua capacidade de atender bastante afetada. Ou seja, em muitas de nossas cidades, se você precisar de internamento hoje, tem uma boa chance de não encontrar vaga nos hospitais públicos ou privados. Então, o momento é de cautela. Não podemos relaxar. Lembre-se que as medidas são simples. Usar máscara sempre, lavar as mãos com frequência e usar álcool em gel, aumentar a distância entre as pessoas nos locais públicos e, principalmente, evitar aglomerações de qualquer natureza. Vamos continuar atentos. Pessoas, comércio e poder público. Assim, mais para frente, vamos ter motivos para comemorar e lembrar de como atravessamos essa epidemia com cuidado e solidariedade. Mantenha-se forte e até a próxima semana.